Boas pessoal, aqui quem fala é o Sky e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, mais um vídeo de FIFA 16. É verdade, finalmente estou a voltar aqui com os vídeos de FIFA 16. E como vocês perceberam pelo título, ou se não se perceberam, eu vou vos dizer agora. Estamos aqui no início de uma nova série. Vocês viram no título, esta série chama-se Drive to Glory. E vocês já devem ter percebido que eu estou numa conta completamente nova. Criei uma conta nova, comecei um Ultimate Team completamente do zero. Porquê? Em que é que consiste esta série? Basicamente, esta série consiste em eu criar uma conta nova, que já o fiz. Criar uma coisa no Ultimate Team. E depois, creio que começamos com 500 coins e um pack de bronze. Olha lá o que é que foi. Tínhamos as 500 coins, abri o pack de bronze. Acabou por calhar alguns jogadores que não valiam nada. Acabei por dar com o Excel. E usamos o token que temos para entrar no fooddraft logo à primeira. Usamos o token e a partir daí nós temos que conseguir fazer o máximo de fooddrafts possíveis. Sem nunca comprar FIFA Points, sem nunca arranjar coins de outra maneira. Sem ser jogando apenas o fooddraft. Ou seja, é ver quantas vezes é que conseguimos fazer o fooddraft sem jogarmos outra coisa. Sem ser o próprio draft. Sem comprar coins, sem comprar FIFA Points. Ou seja, basicamente eu sou obrigado em todos os episódios a fazer o melhor possível. Para tentar pelo menos ganhar 2, 3 ou quem sabe 4 jogos. Para receber as melhores recompensas. Para tentar vender os jogadores e tudo que nos calha nos packs. Para dessa maneira conseguirmos então acumular o máximo de coins. E dar continuidade a esta série. Vocês viram que eu já comecei aqui muito bem. Eu acelerei um pouco esta parte do draft. Porque é uma parte que demora um pouco mais. Mas já comecei muito bem. Comecei logo ali com o Messi 99. Com o Vardy Record Breaker e com o Ronaldo 96. Consegui também o Team of the Year do Iniesta. E como quase sempre, se vocês estão acostumados a jogar fooddraft. Quase sempre acontece por nos calhar muitos players da BBVA. Ou seja, da Liga Espanhola. E claro, este primeiro draft tendeu um pouco mais para a Liga Espanhola. Como vocês vão ver. Acabou também aqui por me calhar o Benzema informe. Mas eu creio que vocês já perceberam um pouco a ideia desta série. Basicamente eu usei o token agora para entrar. E agora ao longo desta série. Eu vou tentar prolongar esta série o máximo possível. De maneira a conseguir fazer bons resultados. A conseguir abrir os packs. Vender o que me calha nos packs. E conseguir coins suficientes para o próximo fooddraft. Porque o próximo fooddraft já não vou ter token. Já vai custar 15 mil coins de cada vez que eu vou entrar no draft. Ou seja, basicamente agora é uma pressão muito grande. Para todos os episódios conseguir coins suficientes. Conseguir pelo menos 15 mil coins. Para garantir um próximo episódio. Neste primeiro episódio nós claro não precisámos das 15 mil coins. Porque sempre que vocês criam uma conta nova. Vocês têm um draft token para conseguirem entrar de graça. Foi exatamente isso que eu usei. Vocês viram que começámos aí com 700 e tal coins. Depois do quick sell do pack de bronze. E acabei por usar o token para entrar no draft. A partir de agora. Todos os episódios eu vou ter que conseguir pelo menos 15 mil coins. Para garantir um episódio a seguir. E eu já joguei o draft. Não vai ser ao vivo. Porque eu além de não conseguir fazer comentários ao vivo assim tão longos. Se for uma coisa um pouco mais curta dá. Mas só um draft inteiro. Se eu conseguir ganhar pelo menos 2 ou 3 jogos. É mais de uma hora de comentário ao vivo. E infelizmente não consigo fazer tanto. Por isso eu decidi. Eu faço o draft. Eu jogo o draft normalmente. E depois comento aqui por cima. Que eu acho que fica mais interessante. Além disso eu depois escolho os melhores. As melhores. Os melhores lances de cada jogo. E mostro-vos. E explico-vos o que é que aconteceu. E depois claro abro as recompensas no final do draft. Para ver o que é que nos calhou. Então vocês estão a ver aqui como é que está a ficar a nossa equipa. Eu estive a tentar meter aqui o Bale no meio campo. Para ver como é que ficava. Porque me faltam alguém do meio campo. Da BBVA. Ou seja. Eu tive que improvisar ali um pouco. Com o Bale no meio campo. Na defesa também não tivemos defesas suficientes da BBVA. Mas no entanto conseguimos ali. Conseguir química com o Zuma. O Kostiolny. E o Peter Tche. Red Record Breaker. Que acho que ficou aqui uma mistura bastante interessante. Da BBVA. E também da Liga Inglesa. Conseguimos praticamente equipa toda da BBVA. Conseguimos 100 de química. 87 de overall. Quando eu acabar aqui de arrumar o banco. Ou seja. 187 de score do draft. Creio que foi bastante interessante. Conseguimos misturar aqui um pouco a Liga Espanhola. Ali com o Bale. Um pouco fora de posição. Mas já não é a primeira vez que eu jogo com o Bale no meio campo. E até resulta bastante bem. E depois temos também ali o Tremolinas. O Carvajal na defesa. Juntamente com o Kostiolny. E o Zuma. A fazer química com o Peter Tche. E este foi o primeiro adversário que nós encontramos. Ele tinha o time off the air do Thiago Silva e tudo mais. E ele já começou muito mal. Como vocês viram. Ele meteu a bola no guarda-redes. Quis inventar. Meteu a bola no chão. Acabou por rematar contra o Bale. E lá está. Como eu vos estava a dizer. Eu gosto de usar o Bale no meio campo. E foi logo ele que marcou aqui um primeiro golo. Grande, grande erro do nosso adversário. Ele facilitou-nos muito a vida. Logo aos 16 minutos. Meteu a bola no guarda-redes. Meteu a bola no chão. Quis rematar para a frente. Felizmente o Bale conseguiu pressionar muito bem. Ganhando a bola e fazendo assim um zero muito facilmente. Aqui aos 48 minutos. Ele acabou por levar um vermelho direto. Ou seja, facilitou. Desculpem. Facilitou bastante as coisas para nós. Mas ele aqui aos 64 minutos. Vejam só que perdida incrível. Ele tinha tudo para fazer o golo. Primeiro, podia ter rematado no posto mais ao pé do nosso guarda-redes. Que com certeza tinha marcado o golo. Quis passar para o lado. Acabou por falhar de baliza aberta. Mesmo jogando com menos um. Ele conseguiu acabar por fazer o empate aos 67 minutos. Ou seja, não foi um dos melhores resultados que devemos ter conseguido. Principalmente a jogar com mais um. Mas claro, eu não desisti. E aos 74 minutos aparece aqui o Lionel Messi isolado. Acabou por fazer um chapéu perfeito ao guarda-redes. Conseguindo fazer assim o 2-1 no marcador. Ele cometou alguns erros neste jogo. Principalmente... Eu não gosto de sair com o guarda-redes. Principalmente quando um jogador vai isolado. Às vezes ameaço que saio e depois acabo por não sair. Ele quis sair. Pensou que talvez que chegasse à bola primeiro. Não sei. Não percebi muito bem. Mas o Messi, claro, não perdoou. Ainda por cima, o Messi 99. Apanhou a bola. Meteu um chapéu perfeito no guarda-redes. E conseguiu fazer assim o 2-1. Agora, já aos 93 minutos. Vocês viram que ele marcou aqui um livro muito, muito mal. E claro, nós no contra-ataque com o Iniesta. E aqui isolado, claro que o Iniesta não tem força nem peso suficiente. E vejam só o que é que acontece. Eu meto a bola aqui no Messi. E o meu comando desliga-se. Tonada, por alguma razão. Vocês estão a ver ali em cima. Dualshock 4 foi desligado. Por alguma razão o meu comando desligou-se. Ou seja, acabou por me evitar um golo. Por acaso eu estava a ganhar 2-1. Por acaso foi mesmo no final do jogo. Porque caso contrário, se eu não estivesse a ganhar. Ou se estivesse ido em outro jogo qualquer. Eu tinha ficado muito chateado. Se isto tivesse acontecido em outro jogo. Como vocês viram. Eu ia isolado. Nem sequer ia isolado. Eu ia com a baliza aberta. E por alguma razão o meu comando desligou-se do nada. Como vocês viram. E acabei por não conseguir fazer o golo. Felizmente o jogo acabou logo a seguir. E eu consegui ganhar o jogo. Vocês viram que ele tinha aqui o Ronaldo 99. E tudo mais. Aqui o nosso próximo adversário. Eu gosto muito de marcar os cantos assim. Marco o canto curto. E normalmente quando... Há muita gente que não sabe como defender este tipo de canto. E era o caso do nosso adversário. Meti a bola no Messi. Ele não sabe como defender este tipo de canto. O Messi acabou por entrar na área à vontade. E claro com muito, muito espaço. E com muita vontade. Acabou por fazer um 0 logo no início do jogo. Aqui aos 58 minutos. Mais uma excelente jogada do André Gomes. Meteu no Bale. E como estava a dizer. Bale mesmo no meio campo é muito, muito bom. Não precisa estar a extremo para ser bom. Eu como estava a dizer. Gosto bastante de jogar com ele no meio campo. Mais uma vez a marcar aqui mais um golo. Muito bem. O André Gomes tentou fintar ali na área. Ganhou bastante espaço. Deu bola no Bale. O Bale estava sozinho. Foi só empurrar para o fundo da baliza. Ali no canto superior direito. Conseguimos assim um 2-0. Uma vantagem bastante mais tranquila. Para nós. Nesta altura do jogo. Ou seja. Estava tudo a correr muito bem. Mas logo na jogada a seguir. Vejam só o que é que ele consegue fazer. Ele mete aqui a bola no Messi. Consegue rematar e fazer o 2-1. Logo na jogada a seguir. Eu odeio sofrer golos de kick-off. Eu às vezes marco alguns. E é assim com alguma frequência até. Porque às vezes os adversários não sabem muito bem como defender. Quando estão assim de frente para frente. E eu odeio sofrer golos. Quando me acontece isto a mim. Eu odeio porque eu sinto que não defendi bem o suficiente. E foi o que aconteceu aqui. Ele começa e conseguiu passar pela minha equipa inteira. E conseguir fazer assim o 2-1. Ou seja. Conseguiu então reentrar no jogo. Mas claro. Mais uma vez o André Gomes. Muito bem a meter a bola no Benzema. O Benzema deu a bola no Iniesta. E o Iniesta claro. Que sem guarda-redes na baliza. Foi só encostar. Tinha ali um defesa. Que quase quase conseguia cortar a bola. Mesmo assim o Iniesta não perdoou. E empurrou lá para dentro. Eu tinha a bola do Benzema. Eu passei a rematar. Mas como vi que o Buffon já ia tão tão em cima do Benzema. Ou acreditei que ele não fosse conseguir marcar o golo. Vi que o Iniesta estava atrás. E claro. Dei a bola no Iniesta. O Iniesta sozinho. Sem guarda-redes na baliza. Acabou por conseguir marcar o golo. Acabamos por ganhar aqui um canto. Ainda sequência do canto mais uma vez. Eu meti a bola no Messi. Consegui ganhar aqui um ressalto com alguma sorte. Dei no Benzema que dava dentro da área. E claro. Sofreu falta. E acabámos por conseguir ganhar um penalti. Aqui aos 77 minutos. Estávamos já a ganhar por 3-1. Por isso estava uma vantagem bastante tranquila. E como o Messi tem sido quem marca mais golos. Acabei por meter o Messi a marcar o penalti. O que foi um erro da minha parte. Eu devia ter marcado com o Ronaldo. Acabei por marcar com o Messi. Ele falhou o penalti. Mas estávamos a ganhar 3-1 quase no final do jogo. E foi assim que o jogo acabou. Com um resultado bastante tranquilo. Ou seja. Aqui no primeiro episódio já vamos com duas vitórias. O que não é nada mau. Se vocês não costumam jogar draft. Vocês devem saber. Mesmo não jogando. Que é bastante difícil ganhar os drafts. Eu não sei quantos é que ganho. Mas é bastante complicado. Ou seja. Duas vitórias já não é assim tão mau quanto isso. Três vitórias já é excelente. Quatro vitórias é o melhor possível. Mas quando eu consigo fazer duas vitórias. Já fico bastante satisfeito com o draft. Agora aqui no terceiro jogo. Nós faltava apenas um jogo. Faltávamos apenas um jogo para chegarmos à final. Ou seja. Estávamos aqui na meia final. No terceiro jogo. E ganhando este jogo já ficávamos bastante tranquilos. Porque ainda à final já é praticamente próprio. Profit garantido. Mas começámos aqui muito mal. Tivemos ali uma oportunidade de não aproveitarmos. E aos 55 minutos ficámos em desvantagem por um golo. Muito bem. O Schweinsteiger foi isolado. Eu não consegui evitar. Ele acabou por conseguir marcar. Aqui já aos 84 minutos. Eu já estava tudo todo no ataque. Eu já não sabia o que é que eu iria de fazer. Já estava com a equipa toda no ataque. Acabei por ser apanhado em contra-ataque. Ele ia isolado. Deu a bola ali para o lado. Para o Ronaldo. Acabei por ser com o guarda-redes. E sofreu 2-0 aos 84 minutos. A partir daqui tudo se tornava muito, muito mais complicado para o meu lado. Porque já não havia grande coisa a fazer. A perder por 2-0 quase no final. E acabei por perder aqui a meia-final, infelizmente. Ou seja, aqui no primeiro episódio ficámos com duas vitórias. O que não foi mal. Estamos com um recorde de 2-1. Ou seja, temos o dobro de vitórias em relação às derrotas. Ou seja, enquanto isso se continuar assim, creio que não é mal. Apesar de não termos garantido a próxima entrada no draft. Ganhamos aqui um pack de ouro prémio Jumbo e um pack de ouro prémio. Que não foram recompensas nada mais. Tendo em conta que fizemos apenas 2 vitórias. Creio que isto é um pack de 7.5 capas. Ou seja, de 7500 coins. Acabamos por não conseguir assim nada de especial. Nada que nos valesse alguma coisa. Eu claro, não mando tudo para a transfer list. Os jogadores que eu vejo que não vendem acabo por dar com o Excel. Meto os contratos todos à venda. Porque vendem pelo menos por 200 coins. Meto também as cartas de fitness. E as outras cartas de mudança de posição. Também meto à venda porque pode ser que vendam. O resto eu acabo por dar com o Excel porque não vale a pena manter. E agora aqui no pack maior. Creio que é um pack ou de 15.000 ou de 25.000 ou qualquer coisa assim. Acabamos por ter muita, muita sorte. Vejam só. Esta foi a carta que nos garantiu a entrada no próximo draft. Conseguimos aqui o storage que vende à volta de 10.000 coins. Ou seja, muito, muito bom. Sem dúvida alguma. Eu vi aqui que ele estava a ser vidadado a 4.500. Mas acabei por vender, creio que foi a 8.000 ou 9.000. Se não me engano. Ou seja, foi muita, muita sorte. E esta foi a carta que nos garantiu a entrada do próximo draft. Ou seja, começámos com alguma sorte aqui logo no início. Porque normalmente com duas vitórias não é o suficiente para conseguir profit. Eu felizmente acabei por conseguir o storage. E acabei por conseguir pelo menos 8.000 ou 9.000 coins. Que juntamente com as coins do jogo. E com as coins que eu já tinha. E com as coins que vou conseguir vendendo os contratos. E o resto dos jogadores. Eu tenho a certeza que vou conseguir acabar por entrar no outro draft. Enfim pessoal. Espero que tenham gostado do início desta nova série. Espero que tenham gostado desta ideia. Claro que não sou o primeiro a fazer este tipo de vídeos. Eu também gosto bastante de ver os youtubers que eu próprio vejo de FIFA. Eu gosto bastante quando eles fazem este tipo de séries. Como o draft do Glory. Por isso eu decidi por que não trazer aqui para o meu canal. Se eu gosto de ver. Por que não também fazer para os meus inscritos. Porque pode ser que eles também gostem de ver. Este foi aqui o primeiro episódio. Se gostaram do início desta série. E é só deixarem um like. Pois desta maneira vou-me ajudar imenso na divulgação do vídeo. E também do canal. Fiquem bem. Até à próxima.